Essas plataformas não foram desenvolvidas para promover debate, Twitter é uma coisa louca, cada um gritando ali, o design dele é feito para essa coisa do broadcast, o Facebook era uma plataforma inicialmente interessada a relações românticas, tipo Tinder, hoje é uma plataforma de comercial, e essa coisa de comercial não é uma coisa de mão dupla, não, é só a empresa vendendo para você, você não vai vender para a empresa, então assim, não existe democracia que se preze, debate que se preze em plataformas que dominam a nossa sociedade, que não prezam pelo debate, essas tecnologias não foram desenvolvidas para o debate, então a gente se engana muitas vezes falando assim, ah, mas a pessoa ali não quis debater comigo no Facebook, eu falo, meu querido, não é para se debater ali, infelizmente, então como é que tem que ser? Eu acho que a gente tem que voltar ainda para aquelas, aqui nos Estados Unidos eles são fortes nisso ainda, nos town halls, que são as, eu não sei o nome em português, mas você convoca a cidade para debater um assunto de interesse coletivo, eu acho que é nisso que a gente precisa voltar, a gente precisa desses debates coletivos, mesmo que as pessoas tenham visões diferentes, lógico, visões diferentes é o que a gente mais aprecia, é nisso que a gente tem que voltar, a gente perdeu muito essa coisa, novamente, voltando ao assunto inicial, essa é a questão da individualização das pessoas, as pessoas estão apropriando a tecnologia para se individualizar mais, que é triste, né? e aí e aí